Fala galera! Pense num filme ruim, ruim de doer, assim é Night Killer. Faltam me adjetivos pra desqualificar, aliás, qualificar, qualificar esse trailer de horror. A história é completamente maluca, todos os atores são canastrões ao extremo e os diretores, que daqui a pouco eu vou revelar quem são, não tinham a menor noção do que estavam fazendo. Prepare-se para desopilar o fígado, porque começa agora os piores filmes de todos os tempos. Night Killer é uma produção italiana de 1990 rodada nos Estados Unidos. Não se deixe enganar pelos créditos do filme, que colocam o tal de Clyde Anderson como diretor. Nada disso. Os responsáveis por essa pérola trash são o Claudio Fragasso e o Bruno Mattei. Duas figurinhas carimbadas neste quadro. O Fracasso é o gênio por trás de Troll 2 e o Mattei de desgosto, o diretor de Ratos à Noite do Terror, co-dirigido também pelo Fragasso. Se você assistiu os vídeos em que eu comentei sobre esses filmes, já sabe que os cineastas são mestres da picaretagem. E com Night Killer não foi diferente. O longa foi vendido na Itália como o Massacre da Serra Elétrica 3. Non aprite quella porta 3. O golpe teria dado certo por mais tempo se naquele mesmo ano, 1990, não tivesse sido lançada a verdadeira sequência de The Texas Chainsaw Massacre. Aí, quando o Letterface, o Massacre da Serra Elétrica 3, apareceu na área, foi aquele corre-corre pra alterar o nome para Night Killer. Acho que eu não preciso dizer pra você que a história não tem absolutamente nada a ver com os canibais do Texas, né? Esse era o nível cara de pau da dupla, que não temia processos e não tinha o menor escrúpulo quando o assunto era ludibriar o público. Aliás, falando em ludibriar, a trama também se apropria de elementos de uma outra franquia famosa de terror, A Hora do Pesadelo. Sim, acredite, o tal Night Killer do título é um Zé Ruela que usa uma máscara e uma luva muitíssimo parecida com a do Freddy Krueger. Quando a obra começa, a gente fica na dúvida se o tal assassino é um homem mascarado ou uma criatura demoníaca tosca, mal feita, visto que ele mata suas vítimas desse jeito aí, ó, atravessando o corpo. A dúvida quanto à origem sobrenatural do personagem passa rapidinho. Durante uma perseguição, fica evidente que se trata de uma pessoa usando uma luva de látex. Durante essa perseguição, inclusive, que acontece durante os primeiros sete minutos, quem curte filme trash já sabe que está diante de uma obra-prima da tosqueira. O Night Killer corta a garganta de uma mulher, mas na cena seguinte ela aparece com o pescoço intacto, sem ferimento algum. Ô, tia, ele cortou seu pescoço, finge pelo menos. Aê, melhorou. Essa mulher, coitada, é responsável por uma das cenas mais hilariantes do longa. Vocês viram aí que estava rolando uma espécie de ensaio num teatro, né? Pois bem, essa moça era a coreógrafa do espetáculo. E antes de ser perseguida pelo maníaco, ela para o ensaio para dar uma bronca numa bailarina, mas a atriz esquece o texto. E o diretor, escrutamente, não para. Continua filmando. E a atriz, se embanana toda, dá uns chiliques, não consegue improvisar. A próxima vítima é uma escritora, a Melanie Beck, por quem o mascarado Nutri matara. Depois de ser destratado por ela ao telefone... O criminoso decide fazer uma visitinha surpresa a essa linda Hamilton dos pobres. Aprenda, falsão, como quebrar a quarta parede. Inexplicavelmente, a senhora Beck escapa da perfuração corporal. A escritora vai parar no hospital cheia de hematomas e com a memória comprometida. Enquanto a Melanie está internada, descobrimos que um psiquiatra bambambam está cuidando dela, que o seu ex-marido é um policial afastado da corporação por conta de alcoolismo e que sua filha pequena foi morar com os vizinhos. Uma família muito bem estruturada. Só que não. De um minuto para o outro, a mulher, que estava num leito de hospital, já aparece dirigindo. A gente deduz que ela recebeu alta. E do nada, ela passa a ser stalkeada por um sujeito num jeep. A Melanie tenta despistá-lo e entra em um motel. Ao procurá-la no banheiro feminino do lugar, esse cidadão insistente recebe uma pequena lição. Após esse trecho surreal, o filme apronta outra bizarrice. A escritora vai até a praia para tentar tirar a própria vida e é impedida justamente por esse cara, que chega na hora H. Ele joga a Melanie no mar e dá uns caldos na pobre coitada. Você acha mesmo que essa cena foi ensaiada? Claro que não! Depois deste resgate incrível, a Melanie é encarcerada e passa maus bocados na mão desse homem. Enquanto isso, o taradão Night Killer continua fazendo suas vítimas. Diversas vezes, eu cheguei a duvidar da sanidade dos realizadores, porque uma cena supera a outra no quesito maluquice. Isso sem falar nas atuações canastronas e nos diálogos absurdos, que são o creme de la creme de Night Killer. Entre uma perfuração corporal aqui e outra colar, acompanhamos o sofrimento da senhora Beck, que acaba desenvolvendo síndrome de Estocolmo, ou seja, afeição pelo sequestrador. Pero não útil, porque ao se reconhecer na capa de um jornal, ela sai desse estado psicológico e dá no pé. Acaba sendo encontrada, olha só que coincidência, coincidência. Pelo Sherman, o vizinho caridoso que acolheu sua filha pequena. Esse homem leva a Melanie de volta à sua residência e lá nós somos brindados com o plot twist, mas nonsense de todos os tempos. Rola um flashback e voilá. O filme revela que o maníaco mascarado é o vizinho gente boa. Por essa você não esperava, né? Mas as surpresas não acabaram. Quando tudo parecia perdido para a escritura, eis que ela é salva novamente por seu raptor, que é, na verdade, o ex-marido dela. Como assim, Getro? O cárcere e todas as torturas por quais ela passou foram combinadas com aquele psiquiatra famosão, que bolou essa espécie de terapia de choque e bota choque nisso para que ela recuperasse a memória. Puta merda! Esse médico deve ter pacto com o capiroto, porque várias, várias vezes, enquanto estava presa, a Melanie teve acesso a uma arma de fogo. E a reação do seu ex-marido nessas ocasiões não era exatamente a de alguém que estava afim de ajudar. O que rolou em Night Killer foi o seguinte. O Fragasso rodou um filme e o Matei rodou outro. O Fragasso queria fazer um suspense erótico psicológico e o Matei só pensava num slasher. Todas as cenas envolvendo o mascarado foram rodadas por ele, às escondidas, a pedido dos produtores que queriam uma obra sanguinolenta. O Fragasso confiava no Matei, que também era o editor. O resultado dessa mistura inusitada de estilos acabou rendendo uma pérola do cinema Z. Night Killer é muito mais que um filme, é uma experiência. O que eu mostrei no programa é apenas um aperitivo. Você não tem noção do quão insano e divertido é o longa-metragem. Para quem curte porcarias cinematográficas, evidentemente. Night Killer é trash raiz, rodado na época em que o VHS estava no auge e o público ávido por novos lançamentos não era exigente. Consumia, escolhia os filmes pela capa das fitas. Se você ficou com vontade de apreciar essa bagaça em todo o seu esplendor, saiba que Night Killer está disponível completinho da Silva Sauro aqui no YouTube. Faz uma busca que você encontra. Obrigado por sua audiência. Lembre-se do like maroto e compartilhar o vídeo nas redes sociais com seus amigos que curtem tranqueiras. Por falar em redes sociais, me segue por lá também, para você ficar por dentro das novidades. Tchau e até a próxima.